Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Fisson e hoje eu vou falar algumas maneiras super legais de você usar uma camisa, que pode ser qualquer uma que você tenha no seu closet principalmente aquela camisa branca que todo mundo tem de sempre e transformar em vários looks então se você tá curiosa, vem comigo! Bom, meus amores, já comecem esse vídeo clicando em gostei, que eu sei que você vai amar pelo menos uma das maneiras que eu vou ensinar aqui de como você usar essa camisa de super diferente e arrasar no look do dia e aproveita também pra se inscrever no meu canal do YouTube se você ainda não é inscrito, hein? Eu tô de olho assim que você se inscreve, você clica nesse sininho aqui, ó, pra receber as notificações de vídeos novos, as terças, as quintas, sábados ao meio-dia e aproveita pra me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, ó, arroba Adriana Alfaro que por lá tem muita dica legal e prática do dia-a-dia inclusive por lá tem vários vídeos, IGTV, Reels, com dicas parecidas com o que eu vou mostrar aqui hoje então lá eu sempre levo muitas dicas rápidas, então é um complemento pro conteúdo daqui bom, gente, vamos lá vocês me pediram esse vídeo em um outro vídeo que eu publiquei aqui no canal e eu falei ah, se vocês quiserem inclusive ver como usar camisa branca de maneiras diferentes, lembram disso? ó, aqui vai aparecer vários de vocês me pedindo e aí vocês me pedem e eu atendo o desejo de vocês, né? e inclusive por causa de vocês eu descobri que eu não tenho nenhuma camisa de algodão 100% lisa aqui no meu closet eu só tenho com transparência ou com babados bem diferentes, mas camisa mesmo assim eu não tenho então eu escolhi essa daqui que ela é branca com algumas estrelinhas em preto mas você pode usar a camisa que você quiser, que você tiver aí, pode ser uma camisa colorida enfim, fica super legal, são várias maneiras aqui que eu vou mostrar então com certeza a camisa que você tiver no seu closet de qualquer cor, qualquer estampa vai servir, tá bom? então vamos lá, primeiro eu vou dar algumas dicas básicas de como você usar a sua camisa normalmente eu tô com ela aqui bem solta, que é até pra mostrar pra vocês o como ela pode ser uma peça super sem graça se você não souber usar de uma maneira legal então a minha primeira dica é você brincar com a barra então uma ideia é você colocar assim, ó, só um lado pra dentro, deixar o outro solto já fica mais estiloso na hora, né? você pode puxar aqui a manga, que eu amo fazer esse truque então você já fica mais moderninha, né? é legal que esse truque alonga, porque parece que as suas pernas são maiores e ao mesmo tempo esse lado aqui dá uma disfarçada na barriguinha, então é perfeito e aí a maneira número dois é você amarrar sua camisa e aí nesse caso você pode amarrar aqui normalmente, ó, já dá outra cara e esse truque é muito legal pra quem tem corpo ampulheta ou precisa marcar a cintura então, por exemplo, um corpo retangular fica muito legal porque você marca bem aqui a cinturinha, tá? e aí se você não quiser só dar um nó, tem uma dica muito mais legal que é você pegar aqui, ó, entre duas casinhas de botão, ó, abotoadas nesse buraquinho, você passa uma ponta e depois você passa a outra ponta da sua camisa desse jeito você não precisa fazer um nó e fica perfeito essa pontinha aqui pra baixo eu acho que fica lindo dessa maneira e você não amassa a sua camisa então é um super truque, gente e também não fica soltando, o nozinho ele fica soltando de acordo com que a gente se mexe, né? ó, esse daqui não, não solta de jeito nenhum e fica muito legal e aí você vai me falar assim, tá Adri, mas ainda tá um pouco cara de camisa gente, um super truque é você dobrar a gola então aqui já é a nossa terceira maneira você abre mais um botão e aí quando você abre mais um botão e você consegue deixar essa super gola ver, tá vendo? fica lindo também, é um super truque pra você usar sua camisa de um jeito que já nem parece mais camisa, né? e aí se você falar assim, Adri, mas eu quero mais diferentona ainda legal, a gente abre tudo, ó você pode até soltar aqui, ó sobe, coloca só de um lado ali o ombro e aí aqui você realmente vai ter que dar um nozinho porque não tem, só tem um botãozinho, ó, fechando a sua camisa e aí aqui você dá um nozinho olha como fica lindo também super charmoso e aí aqui no caso você pode estar usando um top de renda você pode estar usando algum sutiã que seja feito realmente pra aparecer, sabe? ó, é uma outra opção que fica incrível aí você pode me falar, Adri, mas eu não gosto da barriga amostra legal, a gente coloca pra dentro olha só como também fica lindo com a blusa por dentro aqui você pode arrematar com um cinto, por exemplo até trouxe algumas opções aqui então você pode colocar aqui, ó, um cinto que vai ficar super lindo o seu look já é bem diferente, né? e aí é o que eu falei pode puxar a manga, fica bem legal então essa é mais uma maneira olha só já essa maneira eu dobrei a gola mas você pode deixar a gola aparecendo se você preferir eu abotuei aqui só um lado um botãozinho, tá? e aí o que eu vou fazer? a hora que eu for abotuar eu vou pular uma casa então aqui eu não vou abotuar nesta casa eu vou abotuar na casa de baixo porque a gente vai formar tipo um babado aqui na frente, sabe? tipo um jabô olha como vai ficar uma graça aqui, ó, também era pra abotuar nessa casa eu vou abotuar na casa de baixo mesma coisa aqui no último botão e você vai fazendo isso até terminar a casa da sua camisa e você pode usar assim com essa ponta solta ou, claro colocar a camisa pra dentro e aí você pode deixar esse ladinho soltinho ou pôr toda a camisa se você preferir eu gosto assim eu acho que fica super legal já dá outra cara 100% pra sua camisa que ela nem fica parecendo uma camisa, né? fica parecendo uma blusa com babadas e tal fica muito elegante e mais uma maneira super moderninha, ó é abotuar aqui a gola então o primeiro botãozinho e aí você vai fazer a blusa ficar transpassada então é feito de blusa transpassada mas não é, né? uma blusa transpassada é uma camisa então você vai puxar e olha só que legal você cria esse efeito como se fosse um transpassado mesmo e aí você até afina um pouco mais a sua cintura então também é outro jeito e pra dar um toque diferente eu coloquei agora essa muscle cheek que é a regata do momento, né? que é a regata machão aqui ela tem tipo uma ombreirinha e é legal que ela estrutura bastante os ombros e os quadris então eu tô, ó com o corpo ampulheta só que a gente tá falando de camisa, né? então eu vou pegar minha camisa aqui e a gente vai vestir de uma maneira bem diferente sabe o que eu vou fazer? eu vou pegar essa camisa e eu vou colocá-la a partir do meu busto então você pega a camisa e você vai fechar aqui no botão que você conseguir a partir do seu busto tá? ela tem que ficar bem justinha pra dar certo e aí com tudo abotoado eu dobrei aqui pra dar um acabamento melhor e você deve estar falando gente, que esquisito mas olha como vai ficar lindo a gente vai puxar aqui a manga da minha camisa a gente vai dobrar aqui pra dentro tá vendo? pra essa parte ficar pra dentro e vamos dar um nó e com isso você tem uma nova blusa que você pode fazer essa combinação com várias camisetas do seu closet olha só como fica atrás isso daqui dá um charme fica super legal e aí você pode colocar pra dentro da sua calça mas pra fazer isso eu vou tirar essa blusa aqui e pronto olha só como fica super legal pra um dia de calor eu acho que é um visual bem assim não sei, me lembra Itália ó, e aí pra ficar mais estiloso você pode pôr a sua blusa inteira pra dentro que aí vai aparecer que é uma blusa de tomara que caia super estilosa ó, vou mostrar pra vocês que essa daqui fica muito linda é uma das minhas favoritas e eu uso sempre no verão se você tiver medo de soltar a blusa você pode prender ela assim ó, no bojo do sutiã também é legal que fica até o formato bem bonitinho o sutiã tomara que caia, né e olha que lindo uma blusa super diferente aí se você quer fazer de outro jeito ó, você ainda pode pegar isso daqui e colocar aqui pra dentro coloca assim pra dentro também fica bem legal ou amarrar atrás mas gente, eu não sou tão magrinha então não consigo amarrar de novo aqui atrás e aí se você também não quiser dessa maneira você também pode colocar pra dentro aqui ó então tem vários desdobramentos de como usar esse topzinho ó, assim eu também acho que fica bem legal e ó bem diferente você nem fala que isso daqui é uma camisa, né já essa maneira pra quem quer um cropped super descolado ó eu tô com a camisa normal eu abotuei só uma vez aqui no meio bem onde fica o meu sutiã e aí ó eu vou pular uma casa um botão um botão vou abotuar no próximo olha só aqui vou pegar essa ponta vou passar e vou puxar pro lado vou fazer a mesma coisa com a outra ponta da minha camisa e ó voilá você tem uma nova blusa você dobra aqui assim pronto ó só enrolar que ele já fica mas se você não tiver muita não acreditar muito que vai ficar só enrolado você pode colocar a pontinha dentro da calça ó também fica legal também funciona e você cria esse vazado bem legal diferentão na sua camisa já nesse modelo eu vou começar com a camisa assim bem abertona porque olha o que a gente vai fazer eu vou tirar um braço da minha camisa tirei aqui um braço vou terminar de abotuar e depois de abotuar aqui eu vou pegar essa manga que vocês devem estar pensando nossa o que ela vai fazer e eu vou passar por dentro de um dos botões aqui ó dessa casa do meio bem abaixo do busto que é pra afinar a minha cintura olha só que legal esse truque aí aqui ó você pode colocar aqui por baixo por dentro né na verdade da sua calça e você pode pôr a blusa toda por dentro ou usar assim eu gosto da blusa toda por dentro porque é o que eu falei pra vocês ela não fica com esse final né essa cara de camisa e realmente parece que é um top novo que você comprou uma blusa nova eu acho que fica um efeito incrível olha como fica mega charmoso já esse truque ó pra quem ama um bom lenço então eu abotoei o meu primeiro botão aqui e agora eu vou começar a abotoar a camisa junto com o meu lenço você vai falar assim como assim Dri é bem simples ó eu vou colocar o botão o lenço por cima do botão e aí vou passar na casinha da blusa gente é uma ideia muito legal ó passei meu primeiro botão aqui e se você essa minha camisa ela tem essa pala dos botões mas caso a sua não tem olha como ficou uma graça ele já com a estampa do lenço então parece que realmente faz parte da blusa então eu vou escolher um lado aqui todo e vou abotoar toda a minha camisa junto com o lenço olha só eu não abotoei até o finalzão porque eu vou colocar a minha camisa pra dentro agora e ó como ficou e aí o que você vai fazer primeiro a gente põe a camisa pra dentro eu vou abotoar aqui mais um botãozinho mais por segurança essa mesmo eu vou colocar tudo pra dentro do cos e aí feito isso ó eu comecei a colocar o lenço aqui por dentro do cos e aqui você pode dobrá-lo e você vai colocar tudo por dentro do cos da sua calça na parte de trás ó já vou mostrar pra você como fica fica bem bonito também mostrando um pouco aqui da parte de trás ó que lindo já deu outra cara também pra sua blusa ó e aí aqui é legal você escolher um lenço que tenha alguma cor parecida com a sua blusa mas se for por exemplo uma camisa branca qualquer lenço que você coloque ó dá um tchan na peça fica lindo na hora se você ama um belo cropped ó aqui eu comecei como aquele último modelo de camisa com as mangas aqui e a gente pode dobrar aqui ó puxar pra fazer esse franzido aqui na frente você coloca aqui ó embaixo do seu sutiã vem com as mangas e dá um nó bem aqui no bustier ó aí você já tem uma outra maneira que é um croppedzinho caso assim você fala assim ai tem muito calor e tal você tira a sua camisa e transar vai num top então essa maneira também é super incrível eu amo essa maneira é pra quem ama um bom cinto então você vai apenas fechar a sua camisa com o cinto como se fosse um blazer que sabe esse jeito moderninho que a gente tá usando de fechar o blazer com o cinto então a gente vai fazer isso com a camisa é legal porque você consegue acinturar bem e aí ó depois que você coloca o cinto claro aí a gente vai arrumar a camisa pra ter esse efeito ó quase que transpassado bem bonito e diferente então é uma outra maneira que você pode usar essa camisa eu amo usar ela assim aqui ó o que eu falei você pode pôr pra dentro se você quiser também e pelo fato da gente não necessariamente fechar a camisa a gente consegue acinturar deixar a camisa um pouquinho menor então fica interessante pode também ó dobrar a gola só que você dobrar a gola e usar assim já é outra peça né fica muito legal aqui você pode dar um nozinho por exemplo e aí tem muitas variações com o cinto gente coloca o cinto em qualquer peça muda da água pro vinho fica lindo e agora vamos pro nosso último jeito de usar a camisa que vocês vão amar ó assim brincadeira gente mas a gente vai brincar com a camisa do avesso porque não né a gente pode muito brincar com as peças a nosso favor então aqui nesse caso olha só o que eu vou fazer eu vou dar uma dobradinha e eu vou puxar e eu vou colocar a blusa as pontas aqui atrás do meu costa calça já vou virar pra mostrar pra vocês olha só olha só o que eu tô fazendo eu virei e aqui eu tenho uma blusa super linda com esse decote nas costas então fica super elegante e na frente vira uma camisa normal uma blusa normal que você pode colocar um colar pra deixar mais estruturado ficar lindo e aí tem uma variação que é você dobrar a gola se quiser apesar que eu acho lindo o efeito da gola na frente você pode alargar aqui um pouquinho e aí na parte de trás ao invés de você fazer um X ali com as duas pontas você pode deixar reto que eu acho que fica muito moderno e fashionista também e pra dar um arremate colocar por dentro do cos fica super legal esse jeito fica legal assim uma camisa preta de cetim com uma cara mais noite sabe olha como vai ficar lindo atrás ignorem aqui meu sutiã mas fica lindo esse efeito aqui reto fica muito moderno e é confortável usar pode ter certeza gente a camisa não vai soltar ela não vem pra frente não tem esse problema mesmo puxando porque ela tá por dentro do cos se você quiser faz que nem eu fiz aqui eu coloquei por dentro do cos da calcinha sabe que aí segura bem e aí você não precisa se preocupar de jeito nenhum com a sua camisa sair do lugar no meio do dia ufa literalmente cansei de trazer várias maneiras pra vocês usarem a camisa de muitos jeitos diferentes multiplicar aí o seu guarda roupa agora não tem mais desculpa pra você falar assim nossa Adri ai mas eu não tenho roupa poxa eu só tenho algumas blusinhas se você tiver uma camisa você já tem metade dos looks do mês prontos aí pra arrasar e tem ideia de look pra calor frio topzinho blusa por cima sobreposição um cinto um cinto então já viu que dá pra brincar bastante eu tô com a minha maneira favorita que é gola pra dentro eu odeio gola de camisa gente é uma confissão eu odeio eu gosto da camisa eu gosto do efeito que a gola dá pra dentro da camisa mas eu não gosto da gola em cinto eu sempre dobro aqui ó passadinha por dentro tipo um nozinho e manga arregaçada sempre gente tô apaixonada por usar a manga assim porque quando a gente deixa essa parte do corpo à mostra a gente também dá uma sensação de que você alonga a filheta de que você é mais magra então vai ficar aí a dica pra vocês também e quando faz o nozinho a gente acentura então marca bem a cinturinha decote e alonga enfim a minha maneira preferida mas eu dei muitas dicas então me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a sua maneira favorita que eu vou amar saber e se você tem mais alguma dúvida escreve aqui que eu vou responder com o maior carinho espero muito que tenham gostado desse vídeo se você gostou clica em gostei pra mim se inscreve no meu canal do youtube pra saber tudo de moda beleza? até o viagem e muito mais beijão até meu próximo vídeo e tchau